A Neon foi muito bufada nessa neutralização, ela tem dois deslizes, não perde o recuo quando desliza e é muito rápido de puxar a arma deslizando. E como eu nunca fui jogar muito com esse agente, eu dei uma chance pra ela e acabei me impressionando com o quão roubada ela ficou. Acompanha aí. Neon, vou pegar esse que vai. Opa! Peguei. Peguei uma, tá? Peguei mais uma. Peguei mais uma. Acebe. Olha o Neon do Tick Tock aí, ó. Neon do Tick Tock. Deve estar pra cá, deve estar pra cá. Não, deixou esse, pô. Ah, dá pra ser. Sou maluco. Ah, tem toque. Tá de bom. Ah, não é possível. Gaste, gaste nele, gaste nele. Ah, não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não tem aí. o é a rede na base sai para a frente para o o o vai não é ? Ah O que é isso? O que é isso? É isso aí Eu peguei Se você for a coluna Ferrara Long 1 Certa a base Pode ter passado o L Pode ter passado o L Foi desculpado, Rika! Liguei 3, 1. Liguei 3, 1 bomb. Fundo Astra, Bomb e Raid. Fundo Astra. Tem um meio atrás parado ainda. Bola, matou o Rika, é hora que tava Bomb, eu acho. Tá lendo o Bomb, pegou o Vandal. Nossa! Isso não é meu peito. Tava de 12 o doente, velho. Vai ter que passar. Olha o que era feito aqui. Manguei. Não, 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 não. Quebrou. Só espera, só espera. Tem secret. Secret, tudo. Eu tenho que ser cita. Eu tenho que ser cita. Segue. Não dá para virar. Tem mais um bomb, tem mais um bomb. Não dá pra virar. Então... Não dá pra virar. Não dá pra virar. Câncer Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.